Os heróis do clã do Machado estão há muito tempo caçando os cultistas por todo o Feiran. Eles finalmente conseguiram encontrar o local onde aparentemente é o covil onde esses dracossers estão sendo criados. Pelo menos a certeza que eles têm é que esse era o local que era habitado por Antarmatorque, que se proclamava o rei de Divinfeldur. Pois é, eles estão em Divinfeldur, pelo menos bate com todas as descrições que eles têm. O Gruntar Baragor está certo que isso aí é Divinfeldur, porque eles acabaram de entrar por uma porta secreta que só um anão muito bem treinado, experiente, conseguiria detectar no meio das pedras. E eles começaram a descer as escadas numa construção que visivelmente ela é a construção anã. Show de bola. É uma escadinha em espiral que o final da escada está ali. Cuidado agora, companheiros. Olha o Lula está jogando com a gente. Você ia falar, parece um personagem folclórico da política brasileira. Pode avançar aqui? Vamos embora. Pode. Pode. Tranquilo. Move na ordem aí. Primeiro Baragor. Mas eu não consigo. Está meio esquisito, Osébos. Está tudo preto. Tipo, não consigo. Não abre onde eu estou aí, não abre mais nada de mapa. Ah, então espera aí. Vamos já configurar isso. É porque você deve estar... Qual que é a tua... A tocha está indo por último, porque ele é um foco em mago, mané. Qual que é a tua visão no escuro? 60 pés. Habilitou aí, imagina. Habilitou. Só para você. O galera da stream vê também, porque eles veem tudo que todos veem. Você chega num corredor, tá? Você desce, ele já sai no corredorzinho, que é uma interseção em T. O Aeneus, vocês não estão vendo a luz do Aeneus? Não. Não, é para todo mundo ver. Ah, tá. Eu já sei o que aconteceu com a Anitta. O token dela chegou aqui por último. Eu esqueci de botar uma última configuração que ela deve estar enxergando agora. Caracos, tá conseguindo enxergar também? Você é para conseguir ver coisas no mapa, tá vendo? Caracos, roxo? Sim, aham. Eu tô vendo o primeiro degrau ali da escada. Tá, que é o range da luz do Aeneus, tá? Beleza. É, nem tanto o range da luz, né? O ângulo de visão também, né? Também tem o ângulo, é. É, então. Baraguar, você chegou num corredor que ali é uma interseção em T, cara. Vou usar a regra da mão direita, vou vir para cá. Usou a regra da mão direita, foi para a mão direita, aí ele faz uma curva. Vamos lá. Espero o pessoal vir, né? Obviamente, eu acho que eles estão vindo. Você percebe o seguinte, Baraguar, à medida que você se desloca por esse corredor, na parte interna, tá, você consegue ver aquelas frestas, tá, que você tinha visto. Você tá vendo que essas frestas, elas são mais fáceis de ser vistas por dentro do que por fora, e são postos onde provavelmente fica, a fresta fica na altura de um anão, então não é exatamente na altura do humano. Mano, mano, ele tem que abaixar um ano, e a altura média, mediana, ele tem que abaixar um pouco. Isso é claramente um posto de observação dos anões. Tá, eu vou seguir um pouquinho mais pra frente, e antes de fazer a curva aqui, eu queria dar uma escutada. Rola aí a percepção. Você não... Meu Perception é mais 15, mano. Foi mal, Luiz, é 20 no total. Você tirou... Tirei 15, é mais 5 meu Perception. Tá, você tirou 20 no total. 20 total. Beleza. É... Só um minutinho. Você não ouviu nada, tá bem silencioso aí, Baragó. Beleza. Ok. Tem uma escada aqui, e mais uma estralha. Você vê o seguinte, esse lugar onde você tá, parece que era um lugar que tinha alguns mantimentos, tem ali um barril que tinha um pouco de água, enfim, parece que era algum lugar que... E tem traços de que estiveram habitando aí, então tem um pouco de sujeira, tem uns panos... Eu ia te perguntar isso, parece que a galera andou por aqui, passou por aqui... Parece, parece. Tá, mesmo porque a gente seguiu uma pegada até aqui, então? Isso. Esse lugar tem cara de estar habitado, vocês veem que não tinha, desculpa, que tinha algumas pegadas, vocês conseguem detectar de Dracostas, e você não vê nenhum sinal de anão aí. Tá, eu só falo pra galera bem baixinha, assim, tipo... Só tem que olhar aquela esquerda lá, o que que tem. Deve ser um túnel sem saída, mas tem que dar uma olhada lá. E tem uma escada no final. Isso aqui é vômito? Uma pele, né? Não, isso daí, cara, é uma espécie de gordura que tá no chão, cara. Gordura? É, uma sujeira aí que tá no chão, cara. Tá tudo encebado, assim, o chão, perto da escada. Que gente porca! Que gente porca ou será que a escada vai escorregar? Tá, peraí, eu queria dar uma olhada no outro corredor lá, rapidão, alguém vai lá. Com licencinha, licencinha... Bom, tem que ser alguém que consiga ver no escuro, né? Então acho que tem que ser o Eneus. Você volta ou não? Você fica aqui, menina. O Eneus não vê no escuro, mas ele tem a luz que a gente vê no escuro. Tô bolado, Cervó, tô bolado. Não tem nada aqui. Eu ia dar um... Eu ia dar um gato de... Rola um dado cada um de vocês. Posso fazer um percepto? Então... Ver se eu vejo alguma passagem secreta ou coisa do gênero aqui, assim? Se bem que pela lógica não deveria ter nada aí. Um dado, D20? Isso. Damn. Nossa, eu tô vendo 19 aqui pra cima e ali apareceu 18, coisa doida. É, eu também vi 19. Não, 19 foi o roxo. Ah, é? Beleza, você chega aí, ô Eneus. Não achou nada. Você para pra procurar, ver se tem porta, se tem botão, alavanca. Não tem nada aí que te chame a atenção. Sozinha, opa, tô passando. Não tem nada agora. Essa escada que vocês estão vendo, ela é bem profunda, cara. É uma escada de metal, tá? Que é aquelas, né? Que é só uma barra e você... É de descer e vocês descem. Assim, vocês olham e não conseguem ver o final dela. Tá, ô Luiz, eu quero ver se a escada tá escorregando, cara. Antes de tentar descer, ou sei lá, por causa dessa meleca aí. Que porra de meleca é essa aí? Essa meleca você sabe que você vai escorregar se você... Pois é, eu tô preocupado com essa meleca aí. Tô preocupado em ter essa meleca na escada, sei lá. Essa meleca, você dá uma pisada nela assim, cara, ela tá bem escorregadia. Eu consigo identificar o que que é? Que porcaria é essa aqui? Cara, é alguma gordura de origem animal. É fogo isso aqui, será? Oi? Pega fogo, será? É verdade. Isso aí não é vômito de dragão, não, né? Não te parece vômito? Não. É só banha, é banha isso aqui. Pra ser voalto, isso aí não é um acaso, isso é intencional. Botaram isso aqui, tá na cara, botaram isso aqui pra alguém escorregar, né? Sem dúvida nenhuma, o mestre colocou essa porra no mapa, certeza que ele tava pensando em alguma coisa. E aí? É, como é que, qual é o método de se remover banha? Água quente? Taca fogo. Eu posso queimar. Então, show, manda aí. Eu vou, eu dou, peraí, 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 ô escamoso, peraí, eu dou uma afastada. Não, não, eu não vou fazer nada que vá ser selvagem ou alguma coisa. Eu não vou... Isso, esse é um cantrip? Sim, é uma cantrip. Firebolt? Você tá com o Firebolt, pega, né? Sobe uma labaredinha, não é nada que... Sim, sim. É um negócio de uma camada ali, queima durante uns dois minutos, demora até consumir tudo e depois ela queimou. Ainda tem uns resquícios, mas não tá tão escorregadinho. Quando o Caraccio fala que não vai fazer nada selvagem, o Emílio começa a rir e se controla sempre pra não começar a rir histericamente, né? É barba de pernas azuis, enxergar coisas invisíveis e o mato brilhando no peito. Caraccio, ele já vem fazendo coisas selvagens. Não, não faz fazer nada de selvagem. Que salve. O Rogue vai na frente e eu vou dar uma olhada... Tipo assim... É eu. Eu? Ah, tá no Rogue. Beleza. E eu quero ver se essa escada tá escorregando que nem se tá com meleca na escada, mano. Tá, você se aproxima ali e não tá com meleca na escada, não. Tem alguns resquícios, tá? Tipo, num degrau, no outro, mas parece que estavam, tipo, limpando. Você vê até uma marca que parece uma marca de mão na parede, assim, que alguém limpou. Provavelmente alguém esfregou isso, desceu na escada e no corredor, né? Nesse corredor, na verdade, que desce, o cara passou a mão na parede pra limpar. Mas isso da escada tá de boa. Eu vou começar a descer aí, mano. Mas eu vou tomar muito cuidado. Assim, Luiz, cada pé que eu boto pra baixo, eu vou testar se tá escorregando. Entendeu? Tá. Então, antes de pisar firme, eu vou raspar o pé pra ver se escorrega ou não. E eu falo pra galera, vou descer isso aqui devagarinho. Maru, agora você começa a descer isso devagarinho e, cara, são muitos, muitos degraus. Lá pelo degrau 120, você perde a conta. Você tem certeza que vocês estão entrando nas profundezas da Fortaleza Anand, de Vinfuldur. Ok. É um lugar que, pelo que você entende, esse era um lugar que não era, vamos dizer assim, de acesso fácil, né? Então, isso provavelmente só, pensando na construção de Vinfuldur, só aqueles que realmente precisavam estar lá em cima, eles subiam essa escadaria toda pra poder ficar lá em cima e tomar conta. Mas não é um lugar de circulação de anões, tá? E eu quero saber o resto do grupo. Paraguá foi na frente, quem foi depois? Eu tô em segundo. Ah, formação, eu acho. Você volta em segundo, a mesma que vocês estavam, né? Caraca, que é o mesmo. Formação Light Boat. Formação Lightning Boat. E vocês vão descendo, vocês vão descendo, o ambiente vai ficando mais pesado, porque vocês estão... Imagina descer em mina, né? Que vocês já viram, ou quem já desceu numa mina de pedra ou de minério, sabe que é um negócio extremamente profundo e dá uma sensação claustrofóbica à medida que vocês vão descendo, porque principalmente os humanos que não enxergam bem no escuro, olham pra cima, não vêem nada. Olham pra baixo, só vê os amigos descendo ou não vêem nada. Então, tá um breu total e no final dessa escada, depois de uns muitos minutos descendo, vocês desembocam numa sala, num grande salão, num salão bem amplo e bem alto. Deve ter aí uns 5 metros de altura. A escada vai até o chão? A escada vai até o chão. Beleza. Tá, tipo, quando eu vejo que vai abrir um salão, Luiz, eu não saio me jogando. Eu queria dar uma olhada antes, sabe? Dar uma... Sei que vai ser meio difícil abaixar, vou ter que sair um pouco, mas pelo menos... Não, vira de... Mais fácil você virar, né? Não, não vou fazer assim, não vou ser uma lagartixa assim. No 3.5 eu era lagartixa. Não, até não tem espaço pra ele fazer essa vida. E se ele quisesse conseguir se fazer, não tem espaço hábil. O tour é muito estreito. Então você desce, né, logo que dá ângulo, você dá uma olhada na sala, você vê que é uma grande sala com formato hexagonal, tá? Trabalho anão de cima e embaixo, então tem o chão bem cortado, cara. É uma pedra muito bem cortada, muito bem polida. As paredes também são de pedra. No fundo dessa sala você consegue enxergar fracamente. Deixa eu ver se você consegue enxergar pela distância. Eu ainda não joguei vocês no mapa. É quanto? É 60 pés? Qual que é a tua visão? 60. Você consegue ver no final tem uma porta de pedra grande que vai de cima e embaixo e ela tá fechada, tá? Mas o que te chama mais atenção é que tem nessa sala duas grandes estátuas de dois anões. De dois anões. Tá? Dois anões. É um anão macho e um anão fêmea. Ok. Ok. E na frente desses dois anões tem dois tapetes. Eu vou jogar vocês no mapa. Eu consigo reconhecer alguma coisa? Deixa eu só jogar vocês no mapa e eu já faço o check. Deixa eu jogar no mapa, centralizar aqui pra galera da stream. Eu acho que é um tapete nórdico. Legal. Deixa eu jogar aqui. Deixa eu só fazer uma alteração aqui. Ih, lá vem treta. Sinto uma treta. Parada grande assim. Eles desceram da escada aqui. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom ainda. Tá aqui a escada. Eles desceram na sala. Essa sala é bem ampla. E aqui no fundo, talvez não esteja saindo muito bem na stream, mas tem aquela porta de pedra que eu descrevi. E tem duas estátuas de anão com dois tapetes bem trabalhados ali na frente deles. E uma coisa que te chama a atenção, Baragó. Esses tapetes não estão mexidos e as estátuas também estão intactas. O que você já viu acontecer? Quando uma fortaleza anã é invadida, muitas vezes ninguém depreda. Entendeu? E por exemplo, esse tipo de tapete, parece que os caras não mexeram nisso. Eu reconheço as estátuas, Luiz? Sei de alguma parada? Não. O que te parece é que esse é uma espécie de salão de reverência à figuras importantes de Divin Fuldur. Ok? Então você já viu isso no clã onde você morou e já vi em outros clãs que você visitou. Normalmente as figuras, os patronos, os patriarcas, eles têm estátuas erguidas em nome da sua glória. Enfim, eles não são cultuados, mas eles são homenageados. Internei está quase dormindo. Internei, falta pouco. Falta pouco, vai por mim. Eu não estou com o organismo que está trabalhando num ritmo diferente. Eu sei, você está no pós-operatório aí, cara. Só falta um combate com 38 criaturas, cara. Com 8 ataques cada uma. Eu vou pelo canto, direção à porta lá. Vou passar no meio, não. Você vê o seguinte, na parede, tanto nessa, bem na tua frente, quanto lá do outro lado, tem quadros, tem dois quadros. Também não foi mexido. Também não foi mexido. Beleza. Uma certa demonstração de respeito ou medo de mexer nas paradas. Beleza, eu vou lá na porta, cara. Também não vou mexer porra, anima, não. E eu falo para a galera, não mexo em nada. Beleza, você chega perto da porta, e aí, cara, quando o Carax se aproximou ali, a porta você chega, ela está fechada, tá? Mas quando o Carax chegou ali no meio da sala, o Carax percebeu o que aconteceu, e vocês perceberam também. Na verdade, vocês ouviram. Entendi. Eu não perguntei o que tinha nos quadros. É que nos quadros agora, Baragora, essa não é muito mais a sua preocupação. O cara que estava caminhando ali, e meio que preocupado com a sua barba, e olhando e tal. De repente, ele pisou em uma dessas pedras que fazem o chão, e essa pedra afundou. E ela afundou, cara, não é pouco não, afundou uns 10 centímetros. Quando ele faz isso, o Carax olha para baixo, vocês ouvem um som, e vocês começam a ouvir, cara, engrenagem se movendo. E na porta, você ouve um grande barulho atrás da porta. E vocês ouvem um barulho maior ainda, que vem lá da escada. Que ecoa por todo o salão. Vocês olham em volta, ficam sempre olhando o que aconteceu, o que aconteceu. E de repente, a Eneus, em cima de você, começa a cair água. Ah, que legal. Cara, você toma um susto, porque você começa a... Toma um banho, uma ducha, cara. E aí, vocês olham em volta, e está caindo água de dois pontos da sala, em cima do Eneus, e um outro mais lá atrás. E está caindo água. E essa água começa a acumular, e ela começa a subir. Porra! Eu pergunto para o Baragorra, e essa porta aí vai abrir? Essa porta não vai abrir de jeito nenhum, o que você pisou aí? Eu não sei, tem uma armadilha, provavelmente. Por que não passou pelo canto, Scamoso? Você não viu eu passando pelo canto? Eu passei junto com o Eneus, eu estava tentando ficar na... Tá, 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 bom, a gente tem que tentar desativar isso aqui de alguma maneira. Deve ter uma maneira de desativar isso. Tá, eu vou andar em volta, mandando um search, tá. Calma. Eu vou olhar as estátuas, cara. De novo, o que tem os quadros nisso? Cara, começa a cair água, num ritmo alucinante. A água começa a subir, e ela já subiu 10 centímetros. A escada, a porta foi fechada. Não, eu quero iniciativa, porque eu quero que cada um faça suas ações em rounds. Clica no Token, vai lá e rola a iniciativa. Porque nesse momento, os aventureiros percebem que eles acabaram de entrar numa armadilha mortal. A sala está toda lacrada. Numa rápida virada de olho, o Carax percebe que a escada por onde eles vieram tem um bloco de pedra bloqueando a saída. Aparentemente, a porta foi trancada pelo lado de fora, que foi o barulho que o Baragor ouviu. Alguma coisa travou a porta de vez, e a água está caindo e está subindo. As canelas já começam a ser molhadas. Como é que está essa ordem aí? Deixa eu jogar aqui a turn de ordem. Deixa eu achar a iniciativa da outra tabela nova, peraí. Cara, eu nem sei onde está nessa tabela nova, nessa iniciativa que tem. É... É no próprio Core ali. Perto do... Ah, ali. Lá do Armor Class. Achei, achei, achei. Não muda muita coisa, né? Nós temos rounds contados até essa sala, provavelmente, estar toda tomada pela água. Eu vou fazer essa contagem do round e está ali. Esse é o round 1. Seus tokens estão onde estão, tá? É regra de combate, é movimentação e ação. Primeiro, anima a servo alto. Eu vou andar em volta da sala. Só tocou uma vez? Tem que tocar continuamente. Não, beleza. Tá tocou continuamente. Vai. Vou andar em volta da sala tentando achar um lugar, um mecanismo ou alguma coisa para desarmar a parada. Ou que dê para enfiar alguma coisa. É single move, é double move. Faz o teu trajeto pela sala aí, anima. Vai ser... Vai ser... Pô, double move não dá para ver nada, né? Corrida desesperada, né? É, para fazer o search, vou deixar fazer o search em um single move. Então é isso. Por onde você vai se movimentar? Por... Deixa eu mostrar aqui. Aqui assim... Cara... Dá para fazer isso tudo não. A gente tem que ver as coisas que tem no mapa. São os quadros, as estátuas e os tapetes. Alguma coisa aí, na minha opinião. Então, alguém vai fazendo isso enquanto eu vou. Eu vou tentar achar alguma coisa escondida. Você consegue andar 30 pés? Você consegue chegar até aqui, assim, ó. Com 30 pés. Vixe. Esse é o teu primeiro movimento. Tá. É esse o caminho? É. Você correu por esse lado, olhando, olhando para o chão. Deu uma passada de olho no tapete, na parede. Não viu nada, você volta. Deixa eu pular aqui. E eu falo, alguém... Olha embaixo dos tapetes, sei lá. Carax. Olhando a porta, eu consigo estourar ela com a Fireball? Você não viu ela, a espessura dela, tá? Se for uma porta fininha de pedra, dá. Embora você não acredite muito que só seja uma porta fininha. Eu perguntei para o Bora agora, eu falo se a porta não ia se mexer. Eu vou usar uma Can Trip, que é Mage Hand. Eu vou botar a Mage Hand embaixo do tapete e levantar ele, assim. E tentar ver se tem alguma coisa embaixo do tapete. Eu vou, tipo, tirar ele inteiro do lugar ali, né? Vou liberar o chão todo. Qual o tapete? Da esquerda ou da direita? Estou fazendo da esquerda. Beleza. E você não vai fazer mais nada? Cara, eu posso, no máximo, movimentar, mas eu não tenho visão da sala. Eu não consigo ver nesse escuro. Mas você consegue ver ao teu redor, pelo menos, os 10 pés. E a iluminação do Aeneus. Eu estou procurando coisa escrita também, tá? Eu vou vir até aqui, ó. Vou vir até, tipo, não entre as estátuas. Vou ficar, tipo, entre os quatro. Eu vou levantar esse tapete todo aqui. Beleza. O Carax corre, ele vai correndo, já castando a magia. E aí ele levanta o tapete. Você levanta o tapete, não dá pra ver muita coisa. Porque a tua visão é limitada e já está tomado por água. Já temos aí uns 20 centímetros de água. Isso até atrapalha um pouco vocês se movimentarem. Eu junto o tapete no meio. E a água está caindo, na verdade, bem onde você está, tá? Ah, tá. Ah, então eu não vou embaixo do negócio, né? Eu vou, desculpa, um pouco pra trás. Beleza. Você não viu nada de relevante ali embaixo. O que a iluminação te permite ver debaixo da água ali. Você não está exatamente naquele ponto. Mas o que você consegue ver daí, não viu nada diferente de chão. Tá. Aí, Nelson. Aqui está fechada a escadaria pra eu voltar? Ah, tá. Ela fechou. Você vê que tem alguma coisa de pedra em cima. Está fechando exatamente o círculo do... O buraco da escada ali. Então tem que... O negócio pra desativar tem que estar nessa sala. É... A Anitta está dando search nas paredes, é isso? Ela deu um search no chão e nos arredores ali. Ela correu, deu aquela olhada, não se deteve muito atentamente em nenhum ponto. Você vai fazer isso a double move. Aí não age mais. Você tá cheio de... É, eu vou... Na verdade, fui olhar a porta, tá fechada. Eu voltei e vou olhar as estátuas. No próximo round eu olho. Tá, você correu até a estátua. Beleza. É, Baragó. É, eu fui até a porta lá. Tá fechada. A... O saponho vai voltar. Luiz, para... Azeatos, para mim isso é uma armadilha anã, para evitar que pessoas entrem para aí e tal. É a porta da fortaleza. Então, assim, é... Eu quero tentar buscar informação. Para mim eu tenho que decifrar um... Algum enigma, um quebra-cabeça ou alguma coisa desse tipo. Beleza. Mas, é... Eu quero... Eu quero ver se eu consigo buscar algum tipo de informação. No sentido de dizer assim, se você... Sei lá. Se você é um anão, é daí... Caiu nessa porta dessa armadilha, você tem uma maneira de você tirar fora, sabe? Pelo menos isso é a minha ideia. É... O que tinha nos quadros? Dá para falar aí rapidão? Só para eu... É... Um quadro tem... Uma família anã armadurada. Parece que alguma família saindo para a guerra. Tá? E na outra tem um quadro de muradinho. Um quadro de muradinho. Um quadro de muradinho. Tá. É... Nesses quadros, dá para tirar alguma pista? Tem alguma coisa relacionada com água? Ou com a sala? Ou alguma coisa assim? Ou nada disso? Olha. Você até pode... Se você parar e olhar, eu vou permitir você fazer um cheque apropriado. Mas assim, tendo só dado uma passada de olho nela, você não se deteve muito, você viu uma família, viu um muradinho, um muradinho, você reconheceu, mas você não lembra de ter visto nada ligado à água. Tá. E as status? O que os caras estão segurando ali, sei lá? É o que dá para ver ali. É o que dá para ver. Como se o cara ficasse o dia inteiro posando para alguém fazer. E o outro também está. E a outra, que é a mulher, na verdade, está lendo. Eu vou gritar... Voltar, eu quero ação rápida. Não, beleza. Calma, eu estou pedindo a minha... Cinco segundos. O que eu estou vendo. Eu vou na estátua, eu quero tentar mover a estátua e eu vou gritar para o Aeneus. Aeneus, tem magia aqui! Beleza, qual das estátuas você vai? Eu vou... Elas são estátuas bem altas, Baragó. Elas têm aí... Sei lá, uns dois metros e meio de altura e são todas de pedra. Tá, eu estou mais ou menos perto. Eu quero ver se elas mexem, se elas movem, se o braço do cara mexe, se... Tá, peraí. Mas eu pergunto para o Aeneus se tem magia aqui. Dá para fazer. Tem alguma coisa dessa estátua relacionada ao quadro? Dá para ver se um desses malucos está no quadro? Só se parar para fazer um reconhecimento de ambos, assim. Cara, no quadro eu lembro de armadura, barba. E esse cara também está de armadura e barba, sabe? Só se você parar. Anão é igual japonês, é tudo igual, sapou. Assim, numa passada de olho você não lembra. Você vai tentar mover a estátua ou você vai tentar... Não, cara, eu vou olhar o quadro da família. Então, bota o teu Manolo lá e olha o quadro. Tem uma família, tá? De anão, de anões. É um casal visivelmente mais velho. Tem já barba branca, os dois. O homem e a mulher tem barba branca. O anão já está até meio careca, assim, na frente. E tem quatro filhos que parece que eles estão numa escadinha, assim, do mais velho para o mais novo. Todos eles segurando armas de guerra. Martelo, machado, massa, né? Massa com espinho. Segundo round. Servo alto. Eu vou mandar... Talk to animals. A água está subindo, tá? Ela sobe numa progressão considerável aí, de uns 20 centímetros ou mais até para o round. Daqui a pouco vocês já vão estar submersos. Caralho. Gostei do dedo do Guaranapaua. Pega os dois tapetes, enrola, enfia no buraco e segura a panha na estátua. Vou pedir para o Zéfero ver se encontra alguma pista, alguma maneira de como sair daqui. Se ele vê alguma reentrança, alguma entrada de mecanismo, alguma coisa assim. Servo alto. O Zéfero, ele está muito bolado. Ele pousou no alto de uma dessas estátuas, na estátua da direita ali, e ali ele ficou. Ele está vendo esse negócio ali, você já viu que ele já deu uma revoada, ele já procurou alguma saída, não conseguiu. Ele parou ali, ele está, tipo, está vendo a água e está olhando e está vendo vocês. Ele está ali. Cacau, 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 cacau. Ele pode falar. Depois disso eu posso dar um move, um single? Ou, sei lá. Pode. Você falou para ele, falou com ele. Dá para você... Falar é ação livre. É, né? É. Até porque você não fala com ele. Você é... Zéfero, dá uma olhada. Aí você olhou para a cara dele, ele já estava boladão. Tá. Só isso. Vamos lá, ação, Anitta. Eu vou dar a double move, então. Eu vou vir para cá, que deu 50. E mais 10 para cá. O que tem embaixo dos tapetes? O tapete da esquerda, o Carax. Você jogou esse tapete para onde, Carax? Perdão, estava mutado. Eu puxei ele para cima, assim, né? Daí ele ficou, tipo... Está pendurado. É, sim. Ele fica pendurado? Não, não. Daí eu, tipo, eu botei ele no chão para que ele ocupe menos espaço que eu consegui fazer ele ocupar, assim. Para que, tipo, tenha visão sobre a situação toda. Beleza. Você deixou ele, ó. Ele está enrugado ali perto da estátua. É isso? Não estou perto da estátua, sim. Um pouquinho mais para baixo, mas pode ser. É só porque, tipo... Caso o Baragor quisesse movimentar a estátua, eu não quero que... Pode ser. Eu não quero que... O tapete atrapalhe. É, eu não quero que o tapete atrapalhe. A água já começa a atrapalhar os movimentos de vocês. Vocês já estão dando flash, 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 flash. Já tem que levantar, né? Tirar o pé de dentro da água para se movimentar. Você vai parar para olhar aonde estava o tapete, você volta. É isso que eu entendi ou não? Não, eu vim andando, double move para ver com a galera, para chegar perto do pessoal. Enquanto isso, enquanto eu estou andando, eu estou olhando o que tinha embaixo do tapete. Beleza. Você viu que não tem nada de mais. É chão, tá? Eu só não consigo tirar o tapete dali porque eu botei... Fiz uma imagem com tudo junto. Mas é pedra do jeito que é a pedra do lado ali. Caraca. Eu vou... Primeiro eu vou... Usar dois software points e fazer uma quick enough spell para soltar uma spell no bonus action. E eu vou dar enlarge, reduce no... No... No baragor. Fazer ele ficar... Ele vai ter o dobro da altura dele. Enfim, ele vai ser maior que a estátua. Ele vai ficar gigante. Ele vai ficar... E quanto que o baragor tem? 1,40m. Você fica exatamente do tamanho da estátua, cara. Ele tem o... Vantagem em teste de força. Ele tem vantagem em teste de força. Ele está com o dobro do tamanho. Você tem que tocar nele para isso? Não. 30 fits. Então é 24. Baragor, de repente você sente a magia. O que você falou que você vai fazer? Fala tudo de novo para mim. Quick enough... Dois fast enough points, quick enough spell, enlarge, reduce. Enlarge, né? No caso, no baragor. Aí eu tenho minha action ainda. Que com a Mage Hand, eu vou levantar o outro tapete. Vou fazer a mesma coisa com esse outro tapete. Vou deixar o chão limpo, né? Tá, aí você move a outra Mage Hand. Você faz um novo cantrip. Isso, faço uma cantrip e levanto a Mage Hand. Aí eu vou ter minha move ainda, no caso, né? Beleza. Porque eu não sei o que eu faço com ela. Eu faço a mesma coisa que o tapete, né? Eu faço esse enrugado assim no meio, para não atrapalhar, caso agora o Baragor queira mexer as estátuas. E eu vou tentar... Eu consigo me mexer quanto? 30 ainda ou é tudo... Difficult Terrain? Não, vamos lá. Ainda não vou considerar Difficult Terrain, não. O Baragor dobrou de tamanho. Eu tenho que representar aqui o novo tamanho do Baragor. Opa. Fisquei sem querer. Pera aí, eu movi o Baragor sem querer, né? 17... 15... 12... Eu vou vir aqui. Carai. Você dobrou de tamanho, né, cara? O tamanho da estátua? Você está da altura da estátua, embora as estátuas sejam mais largas, né? Tem a base dela, que é de pedra. Mas você está... O Baragor começa a crescer assim, cara. O equipamento cresce junto. O supremacia glacial está na mão. Ele fica enorme, cara. Você estava ali olhando o quadro, até o quadro foi ficando abaixo, abaixo, abaixo. Mas é isso aí. Esse aí é o meu turno. Eu vou me movimentar até ali, mais ou menos, e vou passar. Aí, Nelson. Cara, apesar de eu achar que o negócio de anão é mecânica, né? Não magia, eu vou na... O Baragor entende mais disso do que do Caneus. Então ele vai obedecer o que o Baragor falou. Ele vai castar... Detectar magia. Eu só vou posicionar ele o seguinte, que é... Tem 30 de alcance. 30 pés de alcance. Beleza. Então aqui ele consegue pegar... Aqui ele consegue verificar nos quadros, da porta, as estátuas e os tapetes. Casta aí, faz o roleplay. E deixa eu ver aqui... E na verdade ele consegue pegar a sala toda. 30 de raio. Beleza. Pegar a sala toda. Então... O... Aí meus faz, né? Põe a mão na frente dos olhos e faz... Deprender magique. Quando ele levanta assim, tem... Uma luz saindo dos olhos dele assim. E ele olhando tudo em volta. E teoricamente, se alguma coisa tem magia, começar a brilhar. Os seus suspeitos se confirmaram. Gira, sim. Os seus suspeitos se confirmaram aí, Nilce. Você não viu nada mágico nessa sala. Perdão, Zach. Eu não sei se você vai se querer fazer agora, mas eu tenho que rolar o... Elage, segundo nível. Porque é isso que eu rolei. O Wild Magic. É, pra ver o Wild Magic. Rola agora. Aí Nilce, não tem nada mágico nessa sala. Você agora acabou de confirmar pra você mesmo que isso é uma armadilha mecânica. Um, tá. Deixa eu tirar um. Um. Se tirar um, tem o efeito da Wild Magic pro Carax. Oito. Oito. Se bem que nessa hora eu gostaria muito de ver invisível assim. Eu não tenho nada mágico. Ah, é. É, é vero. Aí Nilce, moveu, fez atuação ou baragó? Baragó. Tá, eu consegui pegar alguma pista do quadro? Alguma coisa relacionada a estar a esse quadro e a essa sala? Numa dica? Numa dica? Numa dica? Numa insight? Você olhou durante seis segundos, cara. Nada relevante. Não tem, no quadro não tem água. São eles numa sala bem decorada. Então não é num rio, não tem nada a ver com água. E você não viu nada do tipo alavanca, nenhum símbolo oculto, nenhuma escrita. Não viu nada que te pareça a solução pra... E alguma dessas aí parece um dessas estátuas? Não, nenhum deles. Tá. Eu vou ficar meio puto assim, eu jogo o quadro de lado assim, pra ver se tem alguma coisa atrás. Tá. Interagir com o meu objeto livre, free action. Você joga o quadro de lado, ele tava até bem preso na parede, tá? Ele tava bem fixado na parede. Tipo, tentou bater, não foi. Você foi... Arrancou ele da parede. Atrás dele é a parede. E mais nada. O que você sabe, Baragó, é que esse tipo de armadilha, elas são mortais. Isso daí eles fazem justamente pra proteger a entrada... Essas entradas que não são a entrada principal, se não tem grandes exércitos, eles protegem com armadilhas mortais. Onde os anões são muito bem treinados pra não dispararem essa armadilha. E daí até faz um pouco sentido que a sala tivesse em tão boa ordem. Porque normalmente quem circulava por aí não tava querendo disparar ela, então não vão mexer muito na sala. Eu tô grandão agora, do tamanho da estátua mais ou menos, né? Isso. Então eu imagino que vai ser um pouco mais fácil mexer nela, sei lá. Eu vou tentar mexer nessa estátua que tá aí do meu lado. Tá, ela já tá bem do teu lado, o que você vai tentar fazer? A água cai caudalosamente de dois pontos da sala. Então, na minha cabeça, na minha cabeça tem alguma espécie de quebra-cabeça, de puzzle aqui. Só que eu não tenho informação, sabe qual é? Eu queria informação. Eu não queria ficar do zero tentando mexer braço, mexer cajado, mexer martelo, livro e o caralho, sabe? Por isso que eu tava olhando os quadros, pra ver se eu pegava algum insight. Eu tô pensando em olhar lá o quadro de Muradinho, velho. Eu vou olhar o outro quadro, mané. Eu vou ficar mexendo em estátua agora não, foda-se. Eu vou olhar o outro quadro, eu quero pegar alguma informação. O outro quadro é de Muradinho, não é? O outro quadro é de Muradinho. Eu vou fazer isso. O meu round vai ser isso. Eu quero pegar alguma informação, alguma dica, alguma parada assim. Porque eu acho que... Porque, cara, qualquer mulambo que cair tivesse sendo inundado aí, se o cara começar a mexer nas paradas e der certo, porra... A armadilha perde um pouco de sentido. Eu acho que tem que ter um... Tava olhando se o desenho do tapete tem alguma coisa a ver com o desenho do chão, mas porra... Mas aí eu vou usar um pouco... É, eu não sei, velho. Porque o tapete tem um desenho específico, tem umas porra ali, mas sei lá, velho. Os tapetes são diferentes. E os tapetes são diferentes. Mas é que o nego mexeu no tapete e não viu porra nenhum, mano. Então eu fiquei meio... Meio assim. Eu quero olhar o outro quadro. Vou perder meu round olhando o outro quadro. Tá. Você moveu, olhou ali, começou a ver. Cara, é uma estátua de Muradinho. Não, não, não. O quadro, o quadro, cara. Desculpa. O quadro de Muradinho, ele tá com o escudão na mão e tá com o martelão apontado pro alto, assim. Olhando pro alto, assim. E não tem mais nenhum desenho, nenhum símbolo, nenhuma porra dessa, nada que dê uma dica. Não, nada. Apontando pro alto o martelo. Próximo. Nima. Se eu fosse... Terceiro round. Se eu for tentar procurar alguma coisa no livro... A água já tá na cintura de vocês. Vou cobrar aí uma penalidade no deslocamento agora. Se eu for tentar procurar uma pista no livro, daria pra procurar mais ou menos quanto dou livro por round. Que livro? O que a gente tem falando sobre... E nem fio do. Você vai ter que tirar ele da bolsa, vai ter que achar uma fonte de luz confiável pra ler. Imagina o quanto que você consegue ler em seis segundos. Na verdade, eu vou focar procurando pela palavra armadilha. Mas... Quem que tá com o livro? É você? É... A gente não decidiu. Quem foi a última pessoa que viu o livro? É... Deixa eu rolar um D4 aqui pra ver com quem que tá esse livro, porque eu... Eu acho que... Não, não, não querendo ajudar na situação, mas eu não peguei nada do grupo até agora, então eu não sei se parece sentido estar comigo, então eu não sei se é melhor um D3. Então deixa eu... Deixa eu rolar um D3 aqui, ó. Um é Servo Alto, dois é Aeneus, três é Baragó. Hum? Servo Alto. Tá com você. Tá com você. Já tá na cintura, água. Deve ter alguma coisa... Tá quase na cintura, tá quase na cintura. Tá. É... Caralho! Baragó! Animação. Eu falo pra galera, é um quebra-cabeça, é um quebra-cabeça! Porra, então eu vou... Enquanto eu ando... Eu vou, enquanto eu tô olhando o quadro, eu falo assim... Armadilhas anões, armadilhas anões, armadilhas anões, são mortais! Procurem alguma pista, é um quebra-cabeça! Os tapetes são diferentes! Eu vou falando e andando enquanto eu vou pegando da minha mochila o livro. Você vai andando pra onde? Pra cá, pra onde eu tô agora, perto do Aeneus. Tá, beleza. Você puxou o livro, se moveu... Você consegue até folhear algumas páginas, tá? Eu procuro... Eu começo a procurar mais pro final do livro... Do final pra frente, pro começo. Tá, nesse round você não achou nada que fale de armadilha. Lembrando que é um livro de história, tá? Ele relata coisas que aconteceram com a queda de Divin Fuldur. E não citou, pelo menos nessas passagens que você já viu, ele não cita armadilha. Hum, tá. Carax. Não, o livro não molhou todo não. O livro não molhou ainda todo não. Tava na mochila, a mochila tá acima da água. O livro não tá legível ainda. Tá respingado, né? Respinga e tal. Quando ela abre, a água... A movimentação da galera joga um pouco de água, mas dá pra ler ainda. E a água cai. Caudalosamente. Carax. Botar um item que eu tô na mochila é... É parte da movimentação? Sim. Ok. Você vai botar o item que você tá? É porque eu tô olhando os meus itens pra ver se eu não tinha, de repente, uma poção de water breath, qualquer coisa assim, eu tô passando a minha ficha inteira e eu acabei de ver que eu tenho um Google's of Night, que da Dark Vision, 60 fichas. Isso era o item que você ganhou? Não, era três itens sorteados eu tenho. Screw of Kemp, Poção of Greeter Healing, Google's of Night. Google's of Night. O trinquete que eu ganhei é um anão de latéu que nunca eu perdi. Buscar isso aí vai custar o movimento. O movimento inteiro? Metade dele, vamos lá. Daqui com a Mage Hand eu consigo esticar o tapete. Ou, tipo, suspender ele no ar pra, tipo, mostrar detalhes do tapete, ou qualquer coisa assim, pra ver se dá pra ver alguma coisa atrás, na frente dele. Então, eu vou botar o Goggles, então, e vou fazer isso com esse tapete. Qual deles? Com esse aqui que tá perto de mim, né? Porque ele não tá muito longe. Você vai levantar? É, eu quero estender ele pra, tipo, pra que ele seja visível, pra que ele seja procurável pra alguma coisa. E daí ele não vai tá mais no chão. Beleza, você levanta, né? A Mage Hand fica segurando ele. Obviamente, ele meio que dobra nas pontas. Sim. Mas, o que você vê é que ele é um tapete feito de alguma pelagem de animal, pelagem de algum animal. E tem essas cores aí. É uma cor, vamos lá, acinzentada e branco que se entrelaça nessa trama que vocês estão vendo. Mas, se você tá querendo, ah, tem alguma coisa escrita, se tem algum desenho, nada reconhecível aí. E a água continuou caindo do teto. Aí, Nilce. Cara, eu vou ficar aqui no... Foi pisando numa pedra que armou, né? Isso. E ela tava no centro da sala aí. É, eu vou ficar aqui, na verdade, em pé aqui, e gritar pro Baragor. Alguém poderá ficar em pé também no centro do tapete aqui. Os tapetes já não estão mais aí, tá? Caraca, se levantou os dois e empilhou. Tá vendo esse traço branco? Ele meio que soltou, ele se acomodou ali. Ele meio que se enrugou, né? Caiu. É que nem uma folha de papel, né? Ela vai levantar, quando cai, ela... Ele não fica mais esticadinho. E esse último, agora, ele tá... Ele... Ele tá no... No... Na mão lá da Mage Hand. O da direita. Tá, não tem como a gente saber onde que tava os... Centros ficar em pé na frente de cada estátua. Tá, dá, dá. Vocês têm alguma ideia? É uma boa ideia, não. Na verdade, é o seguinte, ó. Se você olhar aqui, Então, retinho na frente da estátua. Aham. E ele tava em pé... Aqui, quando travou, não foi? Ele... Ele tava... É... Um pouco mais pra frente. No meio aqui da linha aqui. Ele... Ele tava... Aqui no... No branco ali. Tá? Um five feet pra cima da tua posição. Ele tava... Mas ele tava num bloco específico? Tava no... No meio. Dá pra lembrar isso aí? Ainda tá abaixado a parada onde ele tava? É, porque ele pisou, né? Tá mexido ainda. Você vai passar, vai gastar o round pra achar isso? Eu tô na mesma... Por um acaso, meu boneco tá parado na mesma pedra. É só eu bater com o calcanhar e conseguir ver isso. É que essas pedras, elas... Na verdade, não é uma pedra desse tamanho todo. Isso é só o design, mas ela é feita de algumas lajotas de... Sei lá, 50 por 50. Não foi um quadradão desse todo que baixou. Foi só uma dessas lajotas. Hum. Tá, mas isso... Então tá bom. Isso eu sei, porque ele... Na hora ele gritou, ele fez o escândalo, olhou, ele pisou, lá lá lá. Então isso não precisaria procurar, imagino eu. Não, é que se você quer procurar, é uma ação de search, só pra achar. Não é tão difícil, mas tem que procurar onde que tá exatamente a lajota que o... O Caracos pisou. Não vai ser a mesma que ele pisou que vai tirar, cara. Não, não vai ser a mesma. O que eu vou fazer é o seguinte, na frente dessa estátua aqui, eu vou vir pisando, procurando algum mecanismo no chão, que provavelmente é acionado pisando também. Vou falar pra alguém fazer a mesma coisa com a outra estátua. Imagino que seja um mecanismo como duplo, não é só um lugar que pisa e resolve. Mas as duas estátua, com os dois tapetes alinhados, estão chutando aquilo que deve estar sinalizando aonde que tá pra desarmar a armadilha. Não deve ter um efeito só decorativo, porque alguém que passou muito tempo sem entrar na sala, ele teria que ter alguma referência. Ficar parado na frente dos quadros, o Maraguá já fez, nada se mexeu no chão. A gente ainda não ficou parado na frente das estátuas. Então, o que eu vou fazer é pegar uma estátua e ir caminhando, ver se alguma coisa cede no chão. Movimento aí, bota o teu toque aonde você quer terminar o movimento. Você foi até a estátua e depois desceu, beleza. E aí eu vim caminhando aqui, meio, sabe, pisando forte pra ver se você aciona alguma coisa ali no chão. Não acionou nada aí, Nelson. Você andou, foi, chegou ali, olhou, foi bem reto, né, a partir da estátua, se movimentou, pisando forte. Não aconteceu nada. O chão parece que tá bem firme. Baragó. Não peguei nenhuma informação aqui do quadro do Moradinho, né? Não. Rapidão dá pra derrubar o quadro dele, só pra ver se eu pôr descarro de consciência. Tá. Não, esse eu não vou fazer não, deixa o quadro do Moradinho aí, porra. No quadro do Moradinho eu não vou mexer não. Tira ele com todo o respeito. Não, não vou tirar com todo o respeito, não é do feitinho do Baragó, tirar nada com todo o respeito. Ô, Azeaco, seguinte, cara, eu vou tentar mexer a estátua agora. Beleza. Eu quero empurrar ela pra baixo, pra cá, assim. Beleza. Dá pra fazer? Dá. Eu tento. Paro ali, paro atrás. Cara, você para atrás da estátua, você começa... Dou aquela empurrada. Mas nem mexe. Nem mexe, cara. Tá, eu dou uma olhada pro Moradinho, cara. A estátua, Baragó, você suspeitava que pudesse acontecer isso, ela parece que ela tá... foi construída, foi esculpida na sala. Entendeu? Com pedra da sala. Quando os caras escavaram essa sala, eles escavaram tudo, deixaram as pedras das estátuas e lapidaram a estátua com pedra da própria sala. E depois os caras talharam o chão e tudo mais. A outra mesma coisa, você ainda não testou. Tá, eu dou uma olhada pro teto só pra ver o buraco que tá saindo a água. O buraco que tá saindo a água, na verdade, não é um buraco, são vários buracos, tá? São os buracos dessa largura, assim, mais ou menos. Você conta, sei lá, uns... 7 por 8, entendeu? É um grid de vários buracos que estão vindo do teto, que estão no teto por onde a água tá caindo, tá? Em dois pontos da sala, tá? Exatamente aqui no meio. Desculpa. Não é bem no meio. É mais ou menos dessa área aqui, que tá caindo, e aqui no fundo da sala. Tá. A estátua que tá com o livro é essa que tá bem aí na minha frente, né? Isso, exatamente. É um livro de pedra, tá esculpido? É tudo de pedra, é tudo de pedra. Tem alguma coisa escrita nesse livro, ou é só a escultura mostrando um livro? Cara, é só o livro, não tem nada descrito nas páginas do livro. Só pra saber, o outro lugar que tá caindo a água também é um monte de buracos? Isso. Tá. É... Ok. Eu vou ter que ir lá na outra estátua, então. Tá, só... Dá pra procurar algum mecanismo nessa estátua ainda? Tipo, puxa uma mão, puxa o braço, puxa o livro, alguma porra assim pra ativar? Dá, você gasta o resto do teu movimento aí fazendo isso. Tá, eu vou fazer isso, já tô aqui mesmo. Beleza, você puxa livro, puxa braço, a estátua te parece maciça. Não vai adiantar, porra, né? E a água continua caindo do teto. Quarto round, Nima Cevó Alto. Já passou da cintura a água. Vocês começam a ficar preocupados que a água vai engolfar vocês aí. Eu vou... Principalmente os dois que estão de full plate estão começando a ficar... Não o Baragó porque ele cresceu, mas o Aeneus começa a ficar preocupado com isso. Marinheiro de longa data, ele sabe que... É half plate, mas também não melhora muita coisa. É, é half plate, mas é pesada a ponto de te limitar a locomoção dentro da água. Eu vou vir pra cá e fazer o que o Aeneus sugeriu de ir batendo o pé no chão. Mesmo efeito, não aconteceu nada a Cevó Alto. Nessa altura eu tô por aqui, assim, então. O que? F***! O que? Você foi ali, se moveu, pisou, já tá mais difícil de se locomover dentro da água, porque agora já passou da cintura de vocês, tá chegando aí no tórax e... Nada. E a água continua caindo do teto. Caldalosamente. Cara, não é possível, tem que ter algum lugar pra onde essa água possa escorrer, caso alguém... Sim, eu vou pôr. Ativasse essa parada. Caracce. Eu vou olhar outra estátua, mas... O round, né? É. Eu vou dar... Double Move pra cá, cara. Pro centro do tapete. Mais ou menos na mesma vibe de ficar, tipo, também procurando coisa com o pé no chão, mas ficar os dois no centro, assim, também. O... O Aeneus tá aí, se eu não me engano. Ele não tá ali na estátua? Eu andei até aqui, né, na verdade. É, o... Ah, tá. Isso, o Aeneus fez... Ele foi pra estátua e depois ele desceu. Tá, então... Caramba, vou até aqui a porta. Eu consigo ver, eu consigo sentir ou alguma coisa assim pra ver a espessura da porta? Eu consigo ver. Legenda por Sônia Ruberti